Música Na última quinta-feira foram realizadas cinco reuniões das comissões permanentes do Legislativo. Confira agora no giro das comissões. Música A Comissão de Direitos Humanos deu parecer contrário ao projeto de lei do vereador licenciado Gilvan Passos que institui o programa de prevenção de incêndios em assentamentos precários do município. A Comissão de Constituição e Justiça manteve o veto do Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador doutor Laércio Sandes do Democratas que trata da obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiências em playgrounds localizados em ambientes privados, mas que sejam de uso público. Teve parecer favorável da Comissão de Administração e Funcionalismo Público o projeto do vereador Paulo Roberto Sequinato do PP que transforma a UBS da Ponte Grande em uma policlínica. A Comissão de Educação e Cultura deu parecer favorável ao substitutivo ao projeto de lei 273 de 2011 do vereador petista Edmilson Souza que fala sobre as manifestações culturais em espaços públicos abertos. O substitutivo pede a alteração de diversos itens do projeto, como a duração máxima do evento e a necessidade de prévia autorização dos órgãos públicos municipais. A Comissão de Higiene e Saúde Pública deu parecer contrário ao projeto do vereador professor Romulo Ornelas do PT, que veda a celebração de contrato de gestão para destinação de bens vinculados aos serviços de saúde.